Aqui ó, esse é o bastidor do nosso Cidade Alerta, ali ó, ali tá a matéria do Bruno Peruca, a outra matéria já tá sendo preparada, se você virar, vira pra mim aqui, em vez de cortar mais, aqui tem um morto, como você pode ver, ele só mexe com a mão, mas ele não fala, esse é todo, esse é o Dori ó, quando eu vejo, quando você vê que o negócio não deu certo, a culpa é dele, sempre aí, tudo que dá errado aqui é ele, o que dá certo é só ele, e ali ó, aí você vai vendo, ali são os monitores, os monitores que eu vou acompanhando, né, uma tá, é um preview que eu vou ainda colocar no ar, embaixo tá o jogo de futebol, o outro tá a novela, e eu vou olhando, e aí eu passo uma parte grande do meu dia aqui, e eu espero que você esteja sempre comigo, e a gente pode ver a Fabíola, o Bruno Peruca, no Peruca é meio chato, e aí a gente vai, e ali ó, o salário nosso, sai daquele bolso ó, e a mão dele é do jeito que ele mostrou, ali, não joga nem peteca, de tão ruim, então você acabou de ver um pouco dos bastidores do nosso Cidade Alerta, e você todo dia vai ter um pouquinho de cada coisa, não só do Cidade Alerta, mas um pouco da minha vida, e a gente vai, nessa conversinha aí, até, até onde Deus quiser, seja bem-vindo ao meu Facebook, pergunta se eu sei mexer com isso, acabou de acertar, eu não sei mexer, mas eu aprendo, tchau, ou quem é? Dá Deus, rapaz, você é morto. Olha aí, vamos lá? Tá, retorno. Continua, que eu vou falar agora, pode continuar. Ele continua solto. Alice já pediu a medida protetiva, mas até agora nada. A vítima não sabe mais o que fazer. Muito menos para quem pedir ajuda. Eu quero que for uma providência, né, que alguém faça uma coisa, prenda ele, não sei, porque se ele ficar solto, ele gole, não tem nada a perder, e se ele tem que terminar, não terminar, ele me matar. Com certeza ele vai me matar. E não vai ser a medida protetiva que vai impedir. Porque essa medida protetiva não vale absolutamente nada, é um blefe. Por quê? Porque ninguém vigia. O que adianta dizer? Dá uma medida de proteção a alguém, se não tem a polícia para cuidar desse alguém. E ele vai voltar. Isso é óbvio. E aí, é o que eu digo, no país que eu inventei, no país que eu imagino, ah, no país que eu imagino, ele se preso, vai para o julgamento e vai se condenado para a pena de morte. Que ninguém pode fazer isso ou isso. Mostra a imagem. Olha ali, tem uma mulher sentada. Certo? Chega a Kélio. Foi aqui em Bauru. Ele tem 10 passagens pela polícia. Está solto depois de ter sido condenado por agressão. Olha o que ele faz com o joelho na pobre da mulher. É a companheira dele, de 18 anos. Chute, soco, joelhada, dentro do um bar. Essas são as imagens. E a pergunta que eu te falo. Casado, com ela há 4 anos, uma filhinha de 3, ele, o pai dele é vereador. E o pai dele que é vereador, sabe o que ele diz? Que ela é culpada das agressões porque ela tem mau comportamento. Bebe demais e causa problemas para os filhos. Eu não estou falando desse vereador. Mas se cada político desse país tomasse uma coça dessa por mau comportamento, se roubasse, então, fazia o quê? Tinha que ir para aquilo que nós sabemos. Filho do vereador, 10 vezes preso, está na rua para espancar a mulher. Põe-nos em cidade. O filho de um vereador, na cidade de Álvaro de Carvalho, em João de Maria, chega ao bar. Ele se aproxima da jovem, com quem tinha um relacionamento de 4 anos e um filho de 3. Primeiro... Vamos abrir, quer? ...no rosto da mulher. Depois, a segura pelos cabelos. Sobe, Brian. Ali, começa uma sequência de oito joelhadas. Um minuto. Ferida, a vítima tenta afastar o agressor com os pés, mas o espancamento continua. Repare que o rapaz chega a olhar para uma das mãos para ver se está ferido depois de tantos golpes. Antes de sair, ele ainda acerta o rosto da namorada. Kelvin Soares, de 24 anos, tem 10 passagens pela polícia pelos crimes de tentativa de homicídio, desacato, lesão corporal e... Cola a imagem. Hando uma foto mesmo. ...que cometeu contra a namorada, mas estava em liberdade. Depois das agressões... Põe primeiro as costas dela, Edu. ...se apresentou na delegacia. Ao invés disso, o pai dele, que é vereador em Álvaro de Carvalho, foi até lá conversar com a delegada. Judy Soares, de 18 anos, foi levada ao hospital, recebeu curativos e está fora de perigo. Em depoimento, ela contou que o casal estava no bar. Kelvin decidiu sair para tomar cerveja com a vida. Quando voltou, já bastante embriagado, as agressões começaram. E aí? E aí você vê também outra mulher. Você está vendo a marca nas costas dessa mulher? Bota a imagem dos dois, por favor. Foi feita por esse homem. Eles são casados. Eram, na verdade. Ele agora é o ex-marido. Francisco. E ele bateu na ex-companheira. Sabe o que ele disse? Ela quer a casa que eu moro com a minha esposa. Mas a polícia disse, não é nada disso. Sabe o que foi? Eu volto já, já. Eu volto já, já. Chama a gente. Amanhã tem mais. Mas eu continuo aqui no nosso Cidade Alerta. Entra, por favor, aí no Facebook, que todo dia você vai ter uma série de novidades. E a melhor vai ser ele, o dia que ele pagar o salário que anda atrasado seis meses. Com mais rápido que carga imediata. 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 Com mais rápido que carga imediata.